A Agência Nacional de Mineração acaba de lançar o edital da oitava rodada de disponibilidade de áreas. São 5 mil áreas disponíveis, sendo 601 áreas na fase de concessão de lavra e as demais na fase de pesquisa mineral. A partir do dia 21 de maio até 22 de julho, 60 dias, o edital prevê a oferta pública dessas áreas. Nessa fase, os participantes manifestam seus interesses para cada uma das 5 mil áreas. A área que não houver ao menos um interessado, fica livre para requerimento no sistema normal da Agência Nacional de Mineração. As áreas com um único interessado são seguradas para que o interessado pague a taxa de R$ 1.237,44 e faça o devido requerimento para pesquisa ou lavra, tendo essa prioridade por 60 dias para assegurar o direito minerário daquela oferta pública. Havendo dois ou mais interessados em determinada área, o processo do edital segue para a fase de leilão, onde apenas os interessados vão fazer uma oferta pela área. O menor lance também é de R$ 1.237,44, mas o maior lance ganha o leilão e leva o direito de prioridade de requerer a área. Para pesquisa ou para concessão de lavra. Os lances da fase de leilão são apenas entre os que se manifestaram como interessados na fase anterior. São lances fechados, não havendo, portanto, disputa entre os interessados. Cada um faz uma oferta que achar mais adequada, sendo que a maior oferta é a que leva o direito. Estou analisando todas essas áreas que ficaram em disponibilidade, essas 5.000 áreas, e irei publicando aqui nos próximos vídeos as que parecem ser as melhores oportunidades, principalmente as áreas colocadas para o direito de requerer a concessão de lavra, pois indicam que foram pesquisadas, cubadas e estão prontas para iniciar a lavra, necessitando, na ANM, da aprovação de um plano de aproveitamento econômico. Áreas com direito mineral na fase de requerimento de lavra costumam ser muito valorizadas, quando negociadas, por algumas dezenas ou até centenas de milhões de reais, e podem ser, assim, arrematadas por valores muito pequenos nesse edital de disponibilidade. Quem tiver interesse em participar do processo, entra em contato comigo para que eu possa ajudar. Meus contatos estão no link da descrição deste vídeo. Vamos pegar no Paraná, Curitiba, Concessão de Lavra, Curitiba. Então, esse aqui é o processo de 1999, na área de 44,71 hectares. Vamos ver aqui no Google o que é isso. Está aqui. Então, vamos lá para o Paraná, Curitiba. Então, a área é essa aqui, 44,71 hectares. Essa área é no Rio Iguaçu, bem próximo à Curitiba. Praticamente no meio da região metropolitana aqui de Curitiba. Aqui, essa área comprida. E aqui, a região de Curitiba. Curitiba, São José dos Pinhais. É um mercado consumidor muito forte aqui. E é uma área que está apta a iniciar a lavra. Vamos ver essa área aqui no sistema da Unin, como que ela está. O que aconteceu com ela. 1, 2, 3, 8, 2, consultar. Vamos ver o que aconteceu com essa área. E pediu prazo aqui para o que teve alguma exigência. Prorroga a prazo para o cumprimento de exigência. Prorroga a prazo para o cumprimento de exigência. Comunica o cumprimento de exigência. Prazo 180 dias. Aqui, aprovo o relatório de pesquisa. Isso em 2009. Foi aprovado. Só que, para conseguir o direito de lavra, foi colocado algumas exigências. Eu não sei quais são essas exigências, mas isso está no processo. Foi dado prazo. Ele pediu prorrogação de prazo. Prorrogação de prazo foi atendido. Várias prorrogações de prazo. Ele foi indeferido. Um requerimento de lavra que foi protocolado. E a área foi incluída num edital de disponibilidade. Isso porque a ANN solicitou que fosse aplicada. Atendida alguma exigência. Não se cumpriu essa exigência. O processo acabou. Todos os prazos administrativos. Caducou e foi pra disponibilidade. Eu vou copiar aqui esse loop. E vou verificar como é que está o processo. Estou abrindo aqui o processo. O processo do sistema do governo federal. Nós temos aqui um processo cheio de movimentação. Tudo isso precisa ser visto com muita calma para entender o que aconteceu com essa área. O que está faltando. Mas já está na fase. Vamos ver esse despacho aqui. Esse despacho. Foi apreciada a matéria na diretoria colegiada. Dizem que ele decidiu por aprovar o voto do relator. O que deve ter sido negativo para a continuidade do trabalho. Aqui está o voto do relator. Vamos ver. Trace de processo em fase de requerimento de lava para substanciaria em área de 4470 universitários. Nos municípios da fazenda Rio Grande e Curitiba, Estado do Paraná. Em nome da empresa tal. A empresa apresentou relatório final de pesquisa positivo com aprovação do relatório final de pesquisa. Com redução da área tal. A empresa protocolou um requerimento de lavra em 1 de 12 de 2009. Em 2012 foi publicado ofício de exigências com prazo de cumprimento de 180 dias para apresentação de licença ambiental visando a posterior outorga da concessão de lavra. Ou seja, a ANM pediu que apresentasse a licença ambiental. Todas as áreas de mineração precisam ter uma licença ambiental. A partir deste ofício, diversos pedidos de prorrogação de prazo para cumprimento de exigências foram protocolizados tempestivamente durante os anos de 2012 a 2017. A última prorrogação solicitada pela empresa foi em 2017 acompanhada no requerimento de exceção total dos direitos. Ou seja, durante este tempo a empresa tentou negociar a área através de uma exceção total dos direitos de requerer a lavra para a empresa. A agência nacional negou o pedido de prorrogação do prazo para cumprimento das exigências com a alegação que o prazo é uma área que ficou enrolada por uma questão de licença ambiental. Enquanto isso, ela estava sendo negociada. A ANM considerou que essa negociação da área para um terceiro não foi conduzida de forma correta. Então, com isso, perdeu-se o direito de requerer a área. Isso aqui foi uma briga jurídica bastante grande. Bom, quem pegar essa área aí, por exemplo, já sabe que vai ter que fazer a licença ambiental. Ou seja, de qualquer área vai precisar de uma licença ambiental. Agora, todo esse imbóglio jurídico que demorou 5, 6 anos durante esse processo, isso aqui já foi resolvido administrativamente e não tem como mais voltar atrás. Ela já foi para leilão mesmo. Essa área aqui. Essa área com o pedido aqui. foi para o edital de disponibilidade e está sendo negociada. Provavelmente, a empresa que estava nesse processo até agora há pouco, vai entrar com uma proposta para requerer essa área através do edital. Mas ela está em disputa. Vai ser uma área bastante disputada. Por quê? Porque atende uma região enorme. Uma região urbana enorme. Que é a de Curitiba. Então, se você tem uma jazida de areia perto de uma cidade grande, você pode ter certeza que o teu lucro será proporcional ao tamanho da cidade. Tem várias outras áreas aqui de Curitiba, para areia, para argila. Isso aqui são para pesquisa, tá, gente? Não está como... São áreas que ainda estão em pesquisa. Mas que estão no edital também. Então, além das concessões de lavra, nós temos várias áreas aqui que estão para pesquisa. Não são áreas exatamente maiores. Para pesquisa, você pode ter uma área maior. Mas para a lavra, no caso de areia, O máximo que você pode ter de área são 50 hectares. Então, aqui nós temos 44,71 hectares. Ou seja, dentro das possibilidades do tamanho de área para a lavra da substância areia. Então, essa área aqui, por exemplo, que ela tem 216 hectares, Ela está na fase de pesquisa, Ela vai ter que ser, em alguma etapa desse processo de pesquisa, Reduzida para 50 hectares. Das 601 áreas nominadas no edital de disponibilidade de áreas, A maioria são de minérios com uso destinado à construção civil. Indicando que essa área é uma prioridade do governo federal. Tanto dentro do programa Minha Casa Minha Vida, como em obras públicas. Nesse vídeo, irei destacar a areia. Bem mineral, de uso bastante comum, E cuja rentabilidade pode chegar facilmente a centenas de milhares de reais mensalmente, Com baixo investimento. Vamos ver algumas dessas áreas para extração imediata de areia. Música Nos próximos vídeos, falaremos sobre as áreas para brita, calcário, minerais metálicos, ouro e diamante. Inscreva-se no canal Geologando com Sérgio Green e acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Inscreva-se no canal Geologando com Sérgio Green